Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ e hoje a gente vai falar desse livro aqui A Menina do Outro Lado. Na verdade, esses livros, né? Até agora, a Darkseid, que está publicando os livros no Brasil, publicou três volumes, né? Eu estou ansioso para que o quarto saia agora, ainda esse ano. É uma história que eu estou achando muito bacana, ela é uma história fantástica. Os protagonistas são essas duas figurinhas aqui da capa. O Alto é o Sensei e ele é o guardião, né? Ele protege a menininha Shiva, né? E eles vivem num mundo que é dividido entre o lado de dentro e o lado de fora. O lado de dentro são as vilas que estão escondidas por muradas e são protegidas desse lado de fora, onde habitam os forasteiros, que são as criaturas estranhas, criaturas que foram atingidas, pessoas que foram atingidas por uma maldição. A cosmogonia desse mundo fala sobre dois deuses, um deus da escuridão e um deus da luz, né? Os dois brigaram e o deus da luz amaldiçoou o deus da escuridão, né? E o deus da escuridão, procurando vingança, fez uma outra maldição, que é essa maldição do toque. Então, pessoas como, por exemplo, que foram contaminadas, como é o caso do Sensei, se elas tocarem em outra pessoa, essa pessoa também vai ser acometida por essa maldição, que o que ela faz? Ela deforma o corpo, né? Ela transforma o corpo, dá um aspecto demoníaco, animalesco pra pessoa, né? E ao mesmo tempo, ela priva você dos sentidos. Então, por exemplo, o Sensei não precisa mais se alimentar, ele não precisa mais comer, né? Ele meio que vai se tornando uma coisa, um objeto, assim, né? Aparentemente tem um monte de vantagens isso, porque, por exemplo, ele é à prova de flechas, ele é bem resistente, tem um kitzinho ali de superpoderes que ele tem, né? Mas o bacana da história toda é que é a relação entre esses dois, né? É o modo como o Sensei tenta proteger a Shiva, né? E a Shiva, ela representa, é uma criança, né? Ela representa um bocado o lance da inocência, o lance de algo muito valioso que precisa ser protegido. A história vai criando, então, toda uma relação. Eu, particularmente, enxerguei muito isso, me projetei muito nisso. A preocupação do Sensei em proteger a pequenina, a preocupação do Sensei em guardar a inocência dela, em proteger ela de todas as coisas, não só da maldição, não só do toque, mas também de todas as violências, todas as coisas que vão acontecendo ao redor. O lado de dentro, que são as cidades, ele tem uma reconstituição, uma constituição, né? Que parece uma cidade europeia do século XVII, XVIII, né? Você tem toda a arquitetura das casas, é uma arquitetura europeia. Os bosques, onde as histórias acontecem, parece ser todo europeu, né? E você vai ter que essas cidades, esse lado de dentro, que é protegido pelo Deus do bem, que nunca aparece, ele é mencionado, mas nunca aparece, esse lado, ele tem igrejas, que se lembra muito as igrejas cristãs. Ele tem soldados, ele tem um rei, né? Tem toda uma hierarquia, né? Então, tipo, é o lado da civilização, o lado da ordem. Enquanto que o lado de fora, o lado dos forasteiros, o lado de todo mundo que é estranho, que vive fora desse círculo, né? É visto com maus olhos, as pessoas sentem desconforto em sair das muralhas, em andar. Ainda que esse ambiente externo, ele pareça normal pra nós. Parece que a maldição, e eles falam isso em algum momento da história, ela só afeta as pessoas. Então, animais, objetos, casas, não são afetados, assim, né? Pelo menos é o que parece, né? A gente ainda tá descobrindo toda essa história, né? Eu acho muito bacana a preocupação do sensei com a Shiva. E eu acho muito legal que tem momentos na história em que você... Tem uma cena lá que me tocou bastante, que ele passa a noite em claro, preocupado com ela. E são umas sete, oito páginas dele lucubrando, preocupado. E você sente a tensão, você sente a preocupação que ele tem, né? Então, acho que isso é um mérito muito grande do Nagabe, assim. A arte dele é muito bacana, né? É muito delicada, é cheia de detalhes, é toda sombria, corresponde muito bem ao tipo, ao clima da história, né? Eu acho um material excelente. A única reclamação que eu faria é quanto ao balonamento. Que tem uma tradição, acho que é um... Não é incomum nos mangás, mas tem um... Já vi alguns mangás, né? O próprio Sunny tinha isso. Que você tem o balão e você não tem o indicativo, né? Você não tem o rabicho apontando pra quem tá falando. Às vezes, não precisa mesmo, fica muito claro. Mas em outros momentos, que é o que acontece nesse terceiro volume aqui, por exemplo, tem toda uma discussão, toda uma conversa, em que o balão faz muita falta. Eu não consigo saber quem é que tá... Eu deduzo depois, no decorrer da conversa, voltando, quem é que falou o quê. Mas, assim, é o tipo de coisa que acaba prejudicando a imersão da história, né? Porque você fica mais preocupado em entender quem é que tá falando as coisas, uma coisa que podia ser resolvida com um sinal gráfico, do que aproveitando a história, né? Saboreando a história em si, né? Então, é o pecadilho, assim, que eu não curto muito na história, né? Mas, de modo geral, assim, o jeito como ele desenvolve, a trama, todo volume termina com uma situação que você quer ver o próximo volume. É muito bom o modo como ele prende a atenção, o modo como ele suga a gente pra essa história. Então, é um material que eu achei excelente. Torcendo aqui pelo quarto volume pra aparecer logo aí, pra gente ver como se desenrola. Lá fora, acho que já foram uns sete ou oito volumes publicados, assim, né? A história ainda segue, né? Ainda tá correndo. Eu tô bem interessado em ver até onde isso vai, né? Pra onde isso vai. Enfim, fica a dica aqui, a menina do outro lado, volume 1, volume 2, volume 3, né? E também fica o recado, estamos em agosto e agora, entre os dias 20 e 23 de agosto, vai acontecer a Bienal de Quadrinhos de Curitiba, que vai ser totalmente online. O tema é música, vários convidados, muitas coisas interessantes. Se quer saber mais, entra no endereço www.bienaldequadrinhos.com.br e aproveita, vê como é que tá a programação, tá bem bacana, bastante convidados, muita coisa interessante. Veja lá que acho que vai ser sensacional. Eu e o Scama vamos estar participando também aí na cobertura. Valeu, gente! Até a próxima, uma boa semana pra vocês e vamos conversando. Até mais! E aí E aí E aí E aí Obrigado.